Vocês chegaram a ver o vídeo onde eu explico, acho que eu fiz mais de dois, talvez eu tenha feito dois ou três vídeos explicando a filiação do Lula à filosofia norte-americana, mesmo talvez sem ele saber, e o uso dele dentro deste quadro da palavra narrativas. A filosofia norte-americana, em especial a partir do Richard Ward, ela disseminou o uso da palavra narrativa. Mas, em hipótese alguma, narrativa nesta filosofia e na disseminação que esta filosofia deu nos Estados Unidos e chegou no âmbito da política, narrativa não é a antiverdade. Narrativa não é uma historieta que se opõe à história, sendo a história a verdade e a história, a narrativa ficcional. Não, não há esta contraposição. A questão toda do Richard Ward é a maneira como ele usa, que é a maneira como o Lula usa. Como é que o Lula usa narrativas? Conceitualmente correto. Ele diz o seguinte, tem a narrativa da Venezuela autoritária por conta do Maduro? Tem. Tem as outras narrativas que ainda não foram postas, então vamos chamar o Maduro, para que ele também possa pôr a narrativa dele. Então, é um convite à verdade, mas não à verdade metafísica, que você atinge como ponto absoluto. Mas há a verdade que você chega por aproximação, escolhendo as melhores narrativas e muitas vezes compondo narrativas, que obviamente depois de um certo tempo, às vezes caem por terra, perdem para outras narrativas. O Lula, portanto, está dentro do âmbito daquilo que o Richard Ward chamava, não é? E que não é a filosofia que garante a democracia, mas é a democracia com a sua possibilidade de todos falarem, que garante a própria existência da filosofia. Então, o Lula trabalha dentro deste quadro perfeitamente, gente. Perfeitamente. Ele já vem há muito tempo trabalhando dentro deste quadro retórico. Mas aí, surgem aquelas cabeças que não têm absolutamente nenhuma formação e querem falar. É gente que pensa que sabe, mas não sabe nada. E pensa que o torneiro mecânico é menos inteligente que eles, porque eles fizeram algum curso. Só que eles viraram picaretas, se é que já não eram picaretas contra os estudantes. E não leem as coisas. Eles folheiam para construir artigos contra o Lula. E um desses picaretas, o charlatão Mor, se chama Merval Pereira. É que Merval, Merdal, merda, né? É um semelhante, eu troquei. Desculpa. É o Merval Pereira. E o charlatão? E eu vou mostrar para vocês o grau de charlatanice dele. Não para a gente fustigá-lo. Ele não é absolutamente importante, mas a gente usar do que ele fez para nós mesmos ampliarmos a nossa capacidade crítica no canal. Olha que interessante. Ele fez um artigo no Globo de hoje, domingo, exatamente para tentar fustigar o Lula naquela situação em que a imprensa quase toda caiu de dizer que não pode se falar em narrativas. Ah, Maduro é autoritário, ditador, sanguessuga, maldito e raivoso. Digamos assim, né? Então não tem narrativas. Tem essa verdade. Isto é um fato. E aí eu expliquei. Não existe nenhum fato. Todos os fatos são construções narrativas. Depois a gente vai adjetivando. Narrativas factuais, narrativas objetivas, narrativas, digamos assim, ficcionais e etc. Então não tem fato. E o Nietzsche chegou a nos alertar sobre isso. Bom, mas ele ficou com aquela história de que a notícia é o verdadeiro. Se você fala em narrativas, então você está propositalmente querendo falar em versões, historietas, retóricas. Ele pega por esta dicotomia que não é a dicotomia que o Lula usa e que é impossível de ser usada, porque nós sabemos hoje muito bem que até mesmo os fatos objetivos são construções narrativas e precisam ser postos e examinados para serem aceitos. E não é por aplausos que você aceita. Não é que nem o Silvio Santos. Ah, aplaude! Aplaude o outro! Ah, ganhou o primeiro! Não é assim. Não é por aplausos, não é por like. É por dar e pedir razões para aquelas narrativas. E no dar e pedir razões vai se selecionando aquelas que fornecem razões e aquelas que não fornecem. É assim que vai selecionando. É assim que nós selecionamos narrativas plausíveis e não plausíveis. E é assim que o Lula usa. E é assim que ele propôs que a gente entrasse para o debate em relação à Venezuela. Mas o Merval, ele quer dar uma de sabichão. Então ele pegou este livro aqui, do Byung-Chul Han, Infocracia, Digitalização e Crise da Democracia. Oba! Infocracia, digitalização. Ah, eu vou dar uma de sabido, né? Eu vou falar que eu sei de algoritmos, que eu estou por dentro da informática. Eu sou sabidão. Ah, eu e o meu bigodão, né? Que, aliás, o Bolsonaro dizia que era um bigode gay, né? Aí, ele pega uma frase solta no meio do livro para dizer a seguinte coisa. Olha só, está aqui o artigo na minha frente. Vou mostrar para vocês. O fato de o presidente Lula ter exortado o ditador Nicolás Maduro a fazer sua própria narrativa sobre a situação da Venezuela, negando os relatos de organismos internacionais que registram tragédias humanitárias, patatim, patatá. Tudo isso é posição de esquerda inaceitável. Então, não tem que pôr narrativa. Aí, ele vai e diz, quem trata desse assunto com clareza num pequeno grande livro, justamente intitulado Infocracia, da editora Voz, é o filósofo coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. Olha, descobriu o Byung-Chul Han agora. Então, ele diz, né? Ele tenta explicar um pouco o que o Byung-Chul Han fala, e aí ele diz. Ele, Byung-Chul Han, diz, ocorre a violência, né? Quando nós trabalhamos nas plataformas digitais e levamos em consideração o que ocorre nas plataformas digitais, ocorre a violação do fundamento social da democracia, fazendo com que notícias se tornem, abre aspas, similares a uma narrativa. Então, quando você está no ambiente da internet, há muitas opiniões, e aí é deixado de lado as notícias e elas acabam ficando similares a uma narrativa. E os similares a uma narrativa, ele aspa como sendo do Byung-Chul Han. Só que não pode ser. Por quê? Porque para o Byung-Chul Han, a oposição é entre dados do Big Data, excesso de dados, e narrativas. Quando você tem excesso de dados, você não tem a verdade, porque você tem um acúmulo de palavras ou números. Para você ter a verdade, você precisa ter essas palavras ou números inseridos numa narrativa, para ela fazer sentido. Então, quando está inserido numa narrativa, os dados fazem sentido. Quando eles são postos na infosfera, como excessivos, eles perdem o sentido, porque não estão numa narrativa. Eles são jogados como números. Então, a oposição no livro todo do Byung-Chul Han é com narrativa ao sentido e ao pensamento. Há, inclusive, a erotização que a narrativa traz. Quando você quer se desvincular da narrativa e você joga dados numéricos, você perde o pensamento. Você fica reduzido ao cálculo. E, inclusive, há uma deserotização. O livro todo segue esse percurso. Então, o Merval deveria ter percebido que ele usar a palavra narrativa como alguma coisa que se opõe à notícia verdadeira tem um problema. Como é que o livro todo fala o contrário e aí, com esta frase, há um desmentido. Fica claro que o Byung-Chul Han ou comeu bola ao usar a palavra narrativa de um modo que desmente todo o livro ou... ou... a tradução está errada. Ou uma coisa ou outra. Quando eu vi o artigo dele, eu falei, não, esse livro argumenta não isto que ele está falando, mas o contrário. Eu acho que a voz não pode ter cometido esse erro. É o erro dele. Só que eu fui na Vozes e, de fato, né? Ela traduz errado. Aquilo que é, no alemão, relato, ela traduz por narrativa. O tradutor não compreendeu o texto de modo que ele não adaptou corretamente. Ele tem que traduzir por relato. As notícias se assemelham a um relato qualquer. Mas, na infosfera, não pode estar escrito as notícias se assemelham a uma narrativa. Porque a narrativa vem sendo usada exatamente para você contar as notícias com sentido, para fazer sentido. E, tendo sentido, tem verdade. resultado, quando eu vi que o Merval bebeu aqui e errou, e errou feio, e aqui, de fato, está a narrativa, só tem uma solução para o caso. A tradução cometeu uma falha e o Merval, que, inclusive, pertence a uma academia de filósofos, sem selo, engoliu. Ele não entendeu o livro todo, portanto, não conseguiu pegar o erro de tradução que é visível. E o que é pior, por que ele não pegou? porque ele estava louco para encontrar uma frase que pudesse colocar dentro do artigo dele para atacar o Lula. Ou seja, a ideologia o deixou tão sedento de vontade de atacar o Lula e com tanta vontade de usar de algum filósofo da moda para fazer isso, que ele não leu o livro corretamente. O livro é inteirinho. Big data de um lado, ou seja, excesso de dados da infosfera que não fazem sentido, portanto, não podem trazer verdade. E, de outro lado, os dados inseridos em narrativas, criando uma atmosfera de sentido e, portanto, podendo colher a verdade. Aqui, desse lado, tem o pensamento, do outro lado tem o cálculo. Desse lado está a erotização, do outro lado está a deserotização. O Byung-Chul Han trabalha com essa dicotomia o tempo todo no livro. Aliás, uma dicotomia que ele trabalha em outros livros também. Merval não conseguiu pergar o sentido do livro, o mesmo livro sendo reiterativo. E, quando ele encontrou uma frase que desmente todo o livro, ao invés dele ver que tinha um erro de tradução, ele pegou aquela frase, a única frase, aspou e colocou no artigo dele para atacar o Lula. Você está vendo? O filósofo Byung-Chul Han também diz que narrativas são bobagem. o erro ideológico, o viés ideológico que é tão forte, é tão antipetismo, é tão antilula que ele caiu nessa esparrela e mostra que esse tipo de gente faz igualzinho ao Pondê. É uma réplica. É uma réplica. É uma réplica. Só que é o grupo do bigode quanto o grupo da barba, né? E da careca. Mas, o ambiente é o mesmo. É o mesmo. O preconceito que leva ao charlatanismo, a ideologia que leva ao preconceito e leva ao charlatanismo, as três coisas somadas dão Merval Pereira. O erro em pessoa. Vergonhoso. Eu, sinceramente, se eu fosse o Merval, depois de hoje, eu ia embora. Eu pedia um táxi junto com a... Eu ia de táxi pra Plutão. Não voltava mais. Que o cara escrevia no jornal O Globo, pertencia às academias, não sei que academia do que, academia do lá, e lê um livrinho tão fácil desse, errado. E colher uma frase pra fustigar o presidente da república achando que ninguém vai pegar o erro dele. Aliás, não é que achando que ninguém vai pegar. Ele não percebeu mesmo o erro. Ele tá tão enviesado que ele não percebeu que a frase que ele pegou desmente o livro. Portanto, tinha um erro na frase. E como é um autor que escreve em alemão, ele deveria perceber que um tradutor pode errar muito mais do que quando é inglês. Aí ele ia no original e pimba, é relato. Mas que nada! A sede de atacar o Lula é maior. E aí, a orelha do Merval Pereira vai crescendo, e ele passa a mão no cóccix, e sente que ali nasceu um rabo peludo, que inclusive pode atrapalhá-lo na diversão sexual dele próprio. Tem coisa pior no livro. No livro não, no artigo. Tem coisa pior. Isso aqui é só um pedaço. Só um pedaço. Dá pra fazer mais um vídeo só contando os outros erros. é uma calamidade que gente assim esteja empregada no jornal O Globo. E se fosse jovem, mas é véio. É véio burro. Isso é triste. Bom, pra não cometer isso, estudem, né? Senão vocês vão ficar que nem o Merval Pereira. Estudem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Subjetividade maquínica, semi-capitalismo, lá na Amazon. e, claro, né? Mariângela, e o pacote dos dias dos namorados? Vamos falar? Vamos falar do pacote dos dias dos namorados. A Mariângela está, sabe, desesperada pelo dia dos namorados. Ela tem um namorado que sou eu, delicioso, então ela fica mais desesperada. Mariângela, fala aqui do pacote dos dias dos namorados. Como é que é? Esses livros aqui nunca está quantos. Então, aqui, ó. pacote. Filosofia explica Bolsonaro, momentos filosóficos do Benjamin, da Ugaria, o narrativas contemporâneas, e aí, por que é dia dos namorados? Porque vem um duplicado, que é o 10 lições de Sócrates, que vem duplicado. Que aí você compra o pacote, o pacote fica para você, e o duplicado você entrega para o namorado ou para a namorada, se ele for, né? Agora, se ele for conje, aí não entrega. Só se ele for namorado ou cônjuge. Vai ter outros pacotes, mas esse é o pacote de namorados. Aonde que eu pego esse pacote? Pode mandar por e-mail para mim. E-mail para mariângelacabelo, né? ArrobaGmail.com. Agora, doutora. Enquanto durarem os estoques, que é um... O quê? Enquanto durarem os estoques. Ah, é, tem que pedir agora, porque o estoque acaba, aí não tem mais. Tá bom? Então, peçam para a doutora Mariângela, mariângelacabelo, arrobaGmail.com. Tá bom? Quanto que vai ficar o pacote? Três. Cem. Cem reais. São, olha, um, são um, dois, três, quatro, cinco, seis livros, né? São cinco, né amor? Cinco livros. Deu seis. Não, 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 é a que eu peguei a mais aqui. Cinco livros por cem reais. E ainda por cima, você dá de presente para a sua namorada, o Dez Lições de Sócrates, ou namorado, né? Que é um livro que fala sobre relações eróticas. Tem o Eros, tá ali, né? Você já... É igual o pica-pau, entendeu? Um para mim, dois para mim e um para você. Dois para mim. A ideia do pacote é essa. A ideia do pacote é essa. Quatro para mim e você. Quatro para mim e você. Entendeu? É um... É aquele... Né? Bom, gostaram? A Mariana já fala umas coisas gostosas, não faz? Mas você imagina, você não imagina. Ah, daqui a pouco a gente volta. E aí Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri